E aí galera, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta pra fazer um comunicado super, super especial uma notícia que eu acabei de receber da Federação Internacional eles erraram na divulgação do resultado do caiaque extremo e na nova soma de pontos eu sou o campeão geral do ano de 2019 a gente conseguiu colocar o Brasil no topo do mundo da canoagem e hoje eu posso dizer que eu sou o melhor do mundo na soma das provas no ranking internacional e eu dedico a todos vocês que torceram a canoagem brasileira a todo mundo que empurra a gente realmente nesse resultado, todos os apoiadores patrocinadores, Team Brasil Comitê Olímpico, Ministério de Esporte todo mundo, essa é nossa, valeu?